7 fatos que você precisa saber sobre o sono do seu bebê. 1. O sono do seu bebê é diferente do sono de um adulto. Enquanto seu bebê passa 50% do tempo em sono ativo ou sono REM, um adulto passa apenas 25%. Já no bebê, esse sono ativo é rico em movimentação corpórea e no adulto há uma atonia muscular. 2. Bebês acordam muito à noite. Seres humanos acordam muito à noite. A diferença é que adultos compreendem que ainda não é hora de acordar. Sempre que o bebê passar por uma fase de sono leve ou encerrar um ciclo, ele pode vir a se tornar consciente. E se ele perceber que não está mais da forma como adormeceu, ele irá solicitar a sua presença. 3. O período mais longo de sono ocorre no início da noite. Até meia-noite, o sono é rico em fases profundas, que é o sono de reparo físico. Normalmente, o seu bebê conseguirá fazer o sono mais longo no início da noite. E é por este motivo que o seu bebê precisa dormir cada vez mais cedo. 4. Bebês se mexem e fazem muitos ruídos enquanto dormem. Lembra do sono ativo ou sono REM? É normal que o seu bebê se mova pelo berço assim que aprender a rolar. E é por isto que dormir com o bebê é uma tarefa que não é muito tranquila. 5. Um horário de dormir consistente organiza de maneira poderosa o relógio biológico do bebê. Se você acostumar o seu bebê ao mesmo horário, todos os dias, o relógio interno dele se organizará de forma a estar sonolento sempre nesta mesma hora. E lembre-se de variar no máximo 30 minutos do horário habitual. 6. A inabilidade de adormecer sozinho leva a frequentes e persistentes despertares à noite. Se o seu bebê não souber adormecer de modo independente, conforme for envelhecendo, ele se tornará mais e mais dependente daquilo que você fornece para ele adormecer. 7. O impulso para dormir é relativamente fraco na hora da soneca e depende do tempo acordado. Após as 18 horas, os níveis de melatonina começam a subir e se torna mais fácil colocar um bebê maior do que 4 meses para dormir à noite. Porém, durante o dia, a melatonina não exerce este papel, pois tem níveis muito baixos. Entendeu? Se foi útil para você, compartilha! Tchau, tchau! Tchau, tchau!